Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber Ela me esnobou, diz que eu sou vovô Que eu não tô valendo nada, que eu não sei fazer amor Anda desfilando, só de mini saia Bota lenha na fogueira, só pra ver a bagaceira Pode vir novinha ou coroa, eu tô de boa, eu tô de boa Desce um anuglau, hoje eu vou beber de boa No bar da nova, a novinha é do coroa Vem, 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 eu vou te ensinar Eu quero te mostrar, eu vou te amansar Vem, 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 eu vou te ensinar Eu quero te mostrar, eu vou te amansar Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber É hoje que eu vou pegar você Ela me esnobou, diz que eu sou vovô Que eu não tô valendo nada, que eu não sei fazer amor Anda desfilando, só de mini saia Bota lenha na fogueira, só pra ver a bagaceira Pode vir novinha ou coroa, eu tô de boa Eu tô de boa Desce um anuglau, hoje eu vou beber de boa No bar da nova, a novinha é do coroa Vem, 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 eu vou te ensinar Eu quero te mostrar, eu vou te amansar Vem, 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 eu vou te ensinar Eu quero te mostrar, eu vou te amansar Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber É hoje que eu vou pegar você Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber É hoje que eu vou pegar você Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber Eu vou pro bar, no bar, eu vou beber Eu vou pro bar, no bar eu vou beber É hoje que eu vou pegar você É hoje que eu vou pegar você Quero sair de Belém, junto com você meu bem Em um barco a viajar Navegando sobre as ondas, do grande rio Amazonas Em Manaus vamos chegar Conhecer as maravilhas, suas curvas, suas ilhas Vai ser grande a curtição Cada rio, cada cidade, expressa a felicidade Que tá no meu coração Vou matar a minha sede Vou armar a minha rede Em um barco ou navio Viajar com os passageiros Comandante e marinheiros Amazonas, Amazonas Vou matar a minha sede Vou armar a minha rede No rio Amazonas 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 Esse encanto de beleza Feito pela natureza O rio Amazonas Quero sair de Belém, junto com você meu bem Em um barco a viajar Navegando sobre as ondas, do grande rio Amazonas Em Manaus Em Manaus vamos chegar Conhecer as maravilhas, suas curvas, suas ilhas Vai ser grande a curtição Cada rio, cada cidade, expressa a felicidade Que tá no meu coração Vou matar a minha sede Vou armar a minha rede Em um barco ou navio Viajar com os passageiros Comandante e marinheiros Amazonas No maior rio do Brasil Amazonas Amazonas Vou matar a minha sede Vou armar a minha rede No rio Amazonas 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 Esse encanto de beleza Feito pela natureza O rio Amazonas 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 Vou matar a minha sede Vou armar a minha rede No rio Amazonas 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 Esse encanto de beleza Feito pela natureza Feito pela natureza O rio Amazonas Vai maestro Que orgulho Pepe Moreno Poder cantar uma música falando Desse gigante, o gigante rio Amazonas Que passa no território brasileiro É o rio do açaí O rio da dourada O rio das praias O rio do Camarão O rio do povo amazônico Se você não conhece o rio Amazonas Se você não conhece Tem que pegar uma rede E viajar num barco ou navio Para curtir essa beleza brasileira É o rio Amazonas O rio Amazonas Amazonas O rio Amazonas O rio Amazonas O meu abraço especial para todos Veradeiros Que moram no rio Amazonas Abraço do Pepe Moreno Rio Amazonas Tchau! 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 Se inscreva no canal